Esse vídeo foi feito em parceria com o MeuDNA, uma empresa brasileira de testes genéticos. Fiquem até o final do vídeo para uma promoção especial. Células são unidades essenciais para a nossa vida e para toda a vida conhecida no planeta Terra. Elas são praticamente os blocos de construção que permitem a existência, desde formas simples de vida, como as bactérias, até seres humanos complexos com trilhões de células. E quando falamos em células, na verdade estamos sendo bastante genéricos, até porque existem mais de um tipo. O foco desse vídeo é falar de um tipo bem especial de células, que são as células-tronco. Você provavelmente já ouviu falar nelas em algum momento, ou quem sabe ler alguma notícia sobre algum avanço na medicina envolvendo elas. E essas células-tronco têm três propriedades que distinguem em elas os outros tipos de células. Primeiro, elas se renovam. A maioria das células do corpo podem passar por um número limitado de divisões e depois acabar. Só que as células-tronco, quando se dividem, são capazes de manter as suas propriedades de auto-renovação e se mantêm indiferenciadas. Segundo, elas são indiferenciadas. Isso significa que elas não possuem nenhum dos recursos especializados associados com a maioria das células do corpo, que é o que acontece com músculos, nervos e gordura. Cada um desses tipos de células teve que se especializar para realizar alguma tarefa importante para a manutenção do corpo humano. E com isso, ela deixou de desenvolver funções. As células-tronco não. Elas continuam podendo se especializar conforme a necessidade. E terceiro, elas podem se dividir e se desenvolver em células de outros tipos, tanto com maior ou menor grau de complexidade. E isso sim é versatilidade. Mas nós também devemos lembrar que as células-tronco não são homogêneas. Elas existem em uma hierarquia de desenvolvimento. As células-tronco mais básicas e não desenvolvidas são as células-tronco totipotentes. Essas células são capazes de se desenvolver em um embrião completo. O que quer dizer que começa com a fertilização do óvulo e termina quando o embrião atinge o estágio de 4 a 8 células. Ainda bem lá no começo. Em seguida, as células passam por divisões uma após a outra. Até atingir um estágio em que elas perdem a sua propriedade de totipotência e assumem uma identidade pluripotente. Isso significa que elas se limitam a realizar apenas algumas funções, mas ainda estão cheias de poderes. Essas células são denominadas células-tronco embrionárias. E depois de mais algumas divisões consecutivas, a propriedade de pluripotência é perdida e a capacidade de diferenciação vai se tornando cada vez mais restrita à linhagem onde as células se tornam multipotentes. E essa é uma propriedade das células-tronco adultas, se é que nós podemos chamar assim. Ela ajuda a criar um estado de equilíbrio ao longo da vida do organismo. As células-tronco adultas estão presentes em um estado metabolicamente estabilizado em quase todos os tecidos especializados do corpo, o que inclui o interior dos nossos ossos e o tecido oral e dentário, por exemplo. Uma célula-tronco de dentro de um osso só vai poder dar origem às células de osso. Então sim, elas ainda têm poderes, mas agora eles já estão bem mais limitados. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Essas células-tronco adultas podem ser reprogramadas para funcionar como células-tronco embrionárias. Nós já somos capazes de devolver poderes perdidos para elas. E quando nós começamos a estudá-las, há mais de 40 anos, nós achamos que tínhamos encontrado o pote de ouro no fim do arco-íris, a resolução para dezenas de problemas de saúde. Células-tronco pareciam ser um verdadeiro milagre da medicina, que poderia curar desde o câncer até doenças genéticas. Só que o tempo passou e nós ainda estamos longe de erradicar essas doenças. A maioria dos testes ainda está lidando apenas com a questão de segurança, mesmo 40 anos depois. Nós ainda não conseguimos nem passar para a fase de analisar se de fato elas vão funcionar bem, pelo menos para a maioria das doenças que pensávamos extintas quando descobrimos o poder dessas células. E uma delas era a paralisia causada por lesões na coluna. E esse talvez seja o exemplo de aplicação mais famosa de células-tronco. Só que mais famoso não significa melhor sucedido. Existem outros usos melhor estudados e explicados, como o transplante de medula e tratamento de lesões de pele. Embora o transplante dessas células tenha levado a uma melhora da conexão celular na área depois de um acidente, o que apresenta uma possibilidade de reparo, a prova da função recuperada ainda não foi estabelecida em estudos clínicos rigorosos. E isso significa que as pessoas com paralisia continuam com paralisia. E lá atrás muitas pessoas acharam que tinham encontrado a solução para o problema, quando na verdade nós ainda estávamos bem longe. E isso mostra bem como é difícil prever o futuro, tanto da ciência quanto da tecnologia. Enquanto isso, o número de clínicas de células-tronco, com milhares pelo mundo, continua crescendo. As clínicas oferecem tratamentos não comprovados que têm poucas pesquisas por trás deles. E muitos deles não são aprovados pelos órgãos de fiscalização sanitária. E claro, existem preocupações potenciais de segurança para tratamentos não comprovados, e elas incluem a capacidade dessas células de se moverem de locais de colocação e se transformarem em tipos de células inadequadas. E isso pode causar desde a falha das células em funcionar conforme esperado, até o crescimento de tumores. Mas apesar dos avisos de cientistas renomados e autoridades regulatórias, as pessoas ansiosas para se beneficiar da medicina regenerativa podem procurar atendimento em clínicas de células-tronco, se não para si mesmas, até para os seus animais de estimação. Por exemplo, os donos de cães podem ser atraídos por empresas que recentemente lançaram serviço de bancos de células-tronco para cães. A empresa obtém células-tronco de um cão de tecidos coletados durante a esterilização de rotina ou procedimento de esterilização do animal. E essas células, sugerem as empresas, podem beneficiar a saúde do animal no futuro. Mas eu preciso que vocês notem algo muito importante. Assim como para humanos, para algumas doenças existe comprovação de eficácia, mas não existe nem regulamentação e nem fiscalização. Mas isso não significa que células-tronco não tenham sido uma verdadeira revolução em alguns casos. O tratamento bem-sucedido da doença conhecida como Bubble Boy foi relatado no início de 2019. Essa doença é causada por um raro defeito genético que danifica o sistema imunológico dos bebês e pode levar a infecções graves. A Bubble Boy, ou Menino da Bolha, é chamada assim por causa dos invólucros de plástico que já foram utilizados para proteger as crianças afetadas de uma possível infecção. Para essas crianças, até mesmo um resfriado comum pode ser fatal. Essas crianças têm mutações em um gene que é crucial para o desenvolvimento do sistema imunológico. O tratamento de terapia gênica substitui o gene mutado por uma cópia corrigida. Os pesquisadores primeiro obtêm células-tronco formadoras de sangue na medula óssea de um paciente, entregam um gene normal para essa célula e, em seguida, injetam as células-tronco de volta no paciente. As células do sistema geneticamente corrigidas se instalam e começam a produzir novas células sanguíneas, só que agora saudáveis. Essa terapia genética experimental restaurou o funcionamento do sistema imunológico de sete crianças com uma doença grave, que teria condenado elas para uma vida de isolamento para evitar infecções possivelmente fatais. E agora elas estão em casa com as suas famílias. Esse é um caso incrível de sucesso, graças ao uso de células-tronco. A cada pesquisa realizada, as possibilidades de aplicação de células-tronco aumentam. E, de fato, elas nunca deixaram de ser promissoras. Mas nós não podemos deixar a esperança entrar no caminho do processo de desenvolvimento de novas tecnologias e tratamentos. Atualmente, o progresso no campo das células-tronco é muito promissor, com relatos de sucesso clínico no tratamento de várias doenças, como doenças neurodegenerativas e degeneração dos olhos, que podem progredir rapidamente. Mas, felizmente, existem atualmente esforços tremendos em todo o mundo, no sentido de estabelecer diretrizes e padrões regulatórios para garantir a segurança dos pacientes. E, quem sabe, em um futuro próximo, as teorias baseadas em células-tronco terão um impacto significativo na saúde humana. E, sim, isso pode parecer demorado, mas nós vamos chegar lá. Valorizando o que outros já estudaram e nos baseando em conhecimento adquirido da maneira mais ética possível. E, já que nós estamos falando de células-tronco e terapia genéticas, vocês já tiveram a curiosidade de saber que tipo de informação o seu DNA pode dizer sobre você? Esse vídeo foi feito em parceria com uma empresa brasileira chamada MeuDNA. A missão deles é democratizar o acesso que nós temos às nossas informações genéticas. E isso é feito através de testes com preços super acessíveis que você pode comprar diretamente no site deles e fazer em casa. Porque basta uma simples amostra de saliva para eles te falarem o que o seu DNA diz sobre você. E a boa notícia é que o teste MeuDNA Premium está com uma promoção imperdível. No MeuDNA Premium estão inclusos dois testes, tanto o MeuDNA Saúde quanto o MeuDNA Origens. O MeuDNA Saúde é o teste genético mais avançado do Brasil para identificar as suas predisposições genéticas a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. É uma forma de descobrir se você tem uma chance maior de desenvolver alguma doença e com isso começar o processo de prevenção da maneira mais precoce possível, diminuindo as chances de a doença aparecer. É uma oportunidade de você traçar o melhor plano para a sua saúde junto com um médico. Já o MeuDNA Origens é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história genética da sua família, que pode ser contada a partir da análise dos genes que fazem parte do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade, que veio de até 5 a 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós dos seus bisavós. Assim você pode saber de quais partes do mundo vieram os seus antepassados e conhecer mais sobre a história de imigração desses povos até chegarem em você. E nessa semana o MeuDNA deixou dois dos seus testes em promoção no site deles. O MeuDNA Saúde, que está com 25% de desconto, e o MeuDNA Premium, que é o pacote completo e sai 500 reais mais barato. Na descrição desse vídeo tem um link para o site do MeuDNA. Não percam isso!